É exposição na veia, não tem jeito. Hoje no YouTube, mais de 10 milhões de vezes por mês você é vista por, aliás, por 10 milhões de pessoas. A exposição na internet, quando você se coloca, seja no Instagram, seja no YouTube, ela traz fãs, mas ela também traz os haters. O que você faz, qual a estratégia que você tem pra lidar com os haters, pra lidar com as críticas, com os comentários negativos? Porque nós estamos expostos, na vida, à crítica, não só na internet. Na internet é potencializado. Mas como é que você lida, qual é a sua estratégia interna pra lidar com críticas, com comentários negativos, com os haters? Ó, Gi, tem dois tipos de críticas, na minha opinião. Tem aquela crítica que realmente é construtiva, que você lê o comentário da pessoa e não tem ódio, literalmente, naquele comentário, sabe? Ela só tá falando alguma coisa que você não fez bem, como, por exemplo, o que a menina me falou ontem sobre a camiseta. Não tinha ódio naquele comentário. Ela critica realmente algo que eu fiz, na hora me caiu a ficha e eu falei, é verdade, fiz errado. Vamos apagar isso daí. Então, lido super bem com esse tipo de crítica. Agora, quando eu vejo que na crítica tá ali um ódio, e às vezes não é nem só um ódio, às vezes é uma... Eu enxergo muito isso, às vezes, que é uma coisa que tá errada na vida da pessoa, da própria pessoa que tá escrevendo, e ela tenta te atacar com aquilo que tá errado na vida dela, porque ela gostaria, na verdade, de tá fazendo o que você tá fazendo. Então, assim, quando eu acho que é uma crítica ok, tranquila, sem problema nenhum, respondo, tiro, troco, que nem fiz com stories, ou tento melhorar numa próxima, se foi um vídeo que foi ao ar e que não tenha como tirar aquilo que tava ali. Inclusive, a gente aprende muito com as pessoas, né? Às vezes a gente comenta, fala uns comentários no vídeo que não tem, sei lá, às vezes é errado mesmo. Olha, Paulo, sei lá, Paulo falou alguma coisa sobre história que não tava certo. Daí alguém comenta, Paulo, não é assim, não sei o que, ou Dani, não é... A gente até tenta colocar o comentário fixado em cima, né, pra galera ler e ver que, tipo, ó, foi errado pra essa edição, não tem como consertar, mas tá aqui o negócio certo. Agora, Gi, quando é uma coisa muito agressiva, aí eu realmente apago, às vezes até bloqueio a pessoa, se for muito agressiva. Porque, o que que eu penso? Eu não tenho essas pessoas... Eu penso na internet como parte da minha vida também. Porque ela não deixa de ser parte da minha vida. Então, o que que eu acho? Se eu não teria aquele tipo de pessoa agressiva como amigos na minha vida, eu não quero esse tipo de pessoa ao meu redor também na internet. Porque a internet é a minha vida, né, eu sou uma pessoa pública, não deixa de ser a minha vida. Então, assim, eu prefiro ter menos inscritos, sempre, só que com uma qualidade muito boa. E isso eu não quero dizer pessoas que só concordem comigo. Tanto é que você vê que eu tenho aí vários casos de gente que não concorda, mas de uma maneira correta, sabe? Agora, esse tipo de pessoa agressiva, eu não quero ter... Exato, porque eu não quero ter isso na minha vida. Então, como... Eu sempre fico pensando assim, será que se essa pessoa tivesse numa mesa de bar comigo, ela falaria assim? Ela teria coragem de falar assim? Porque a gente tem muita coragem na internet, é a gente que eu falo, mas eu não faço esse tipo de coisa. Mas as pessoas têm muita coragem de falar isso na internet, porque elas não estão sendo vistas ali, né? Não estão na frente, cara a cara. Eu duvido que essa pessoa falaria alguma coisa assim. Tanto é que muita gente que já foi bem agressiva comigo, que eu bloqueio, às vezes o marido vem me pedir desculpa pelo direct pra desbloquear a esposa ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque sabe que a pessoa foi agressiva, sabe? As pessoas precisam tomar muito cuidado. Porque assim, gente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje tudo é internet, né, Gi? Se você tem cinco, se você tem dois mil inscritos, ou se você tem dois milhões de inscritos, todo o seu trabalho, tudo que tá à sua volta, a gente sabe o quanto ele consegue se potencializar se a gente tá na internet, se a gente tá conversando com mais pessoas. Então assim, pensa que feio, às vezes, uma pessoa que te segue, e segue também aquela outra pessoa que você foi fazer um comentário agressivo, vê aquele seu comentário rancoroso ou estranho ali numa página, será que a pessoa vai continuar te seguindo? Eu fico sempre pensando, imagina se eu entrasse, sei lá, numa pessoa mais famosa, né, ou qualquer outro, ou uma amiga minha que eu conheço, e fala assim, nossa, como você tá horrorosa hoje? Nossa, que cabelo é esse que você fez? Ou, sei lá, ou começasse a debater alguma coisa bizarra sobre alguma coisa que a pessoa falou? Não faz muito sentido você fazer isso. Né? Eu tenho dois pontos assim, Dani, que eu penso. Um, três, na verdade. Um que eu vejo que as pessoas ficam muito corajosas na internet, entendeu? E uma coragem, na verdade, destrutiva, porque a coragem é você fazer algo, mesmo que você está sentindo medo naquele momento. Ah, puxa vida, eu tô... Eu tenho medo de gravar vídeo, de me expor na internet, mas eu vou me preparar e eu vou fazer mesmo assim. Pra mim, essa é a coragem positiva. Agora, na internet, parece que a pessoa põe lá uma foto, não sei o que, ou porque ela não tá na cara a cara, ela fala coisas, concordo com você, que pessoalmente ela não falaria. Segunda coisa, eu penso assim, o mundo é redondo. E é pequeno. Você planta aqui, vai voltar pra você. Não tem jeito. Eu lembro uma vez, eu tava trabalhando num curso nos Estados Unidos, e aí eu tava na fila do banheiro, aí tinha uma pessoa na minha frente, a gente começou a conversar, do Brasil, não sei o que, ela falou assim, ah, onde você mora? Eu falei, ah, eu moro em Londrina, no Paraná. E quando você tá fora do Brasil, assim, parece que todo mundo pensa que você mora em São Paulo, entendeu? Aí eu falei, ah, eu moro em Londrina, no Paraná. Ela falou, mentira. Eu, verdade. Não, mentira eu. Gente, verdade. Ela não, é mentira. Eu moro em Londrina. Cara, a gente mora em Londrina, no interior do Paraná. E a gente foi se conhecer num evento em Nova York, na fila do banheiro. O mundo é redondo e é pequeno. Você fez aqui, volta pra você. Então não vem achando que você fez um negócio na internet, e que, ah, não vai voltar pra você. Você não sabe, né? Exato. E eu acho que, assim, é... No geral, nunca é bom você ter um descontentamento ou algo ruim, que gere algo ruim contra a pessoa, né? Eu sinto muito, eu levo muito isso pra minha vida. Se eu não tenho algo de bom pra falar, prefiro não falar. Vai agregar? Não vai, então eu não vou falar. Omitir é tão fácil, sabe? Eu concordo plenamente, plenamente mesmo. Eu penso assim, quando você decide viver a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida, com você mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você interage na internet, no seu trabalho, é tudo muito mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí